E aí meus amores, tudo beleza com você? Sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo oficial do canal BL Maníacos Sim pessoal, todos os outros vídeos que eu fiz na Boys Love Brave serão postados nesse canal Dois por dia, exceto hoje que tá sendo saindo a review do episódio 3 de Ryu E quarta-feira que vai sair a review do episódio 5 e 6 de You To Get In The Series O resto vai ser dois vídeos por dia até eu completar todos os vídeos que eu fiz para a Boys Love Brave publicados Eu tenho um vídeo que eu tô fazendo como especial para o canal deles, mas agora eu vou fazer para o meu canal Então assim que esse canal bater 200 inscritos, eu vou liberar o vídeo especial pra vocês aí Mais informações em breve, ok? Não se esqueça de me seguir, me acompanhar nas redes sociais, pessoal Meu Twitter, inclusive eu quero agradecer aos 500 seguidores Muito obrigado por você me seguir no Twitter, por você ficar lá discutindo, zoando os memes lá comigo Gente, eu sou muito ativo no Twitter, eu vou deixar o link do meu Twitter aqui na tela Tá aqui na descrição do vídeo Me segue no Instagram também, porque agora eu tô tentando ser um pouco mais ativo no Instagram E eu tô fazendo o meu store ser bem, bem, bem babado Tô postando várias fotinhas lá dos atores e dos BLs e tal Então me siga lá no Instagram pra dar uma força, ok? Bom, esse vídeo vai ser um tanto quanto polêmico Chegou no momento que eu preciso conversar com vocês algumas coisas em relação ao que está acontecendo com o Ryu Porque algumas pessoas me perguntam sobre isso, algumas pessoas me cobram sobre isso, inclusive Principalmente porque as pessoas sabem que eu sou fã do Zee, né? Eu sou o cadelinho do Zee, gente Isso aí eu acho que não tem como negar Se você entrar no meu Twitter, qualquer rede social minha Ou nos meus vídeos aqui mesmo, vocês percebem o quanto que eu amo o Zee, né? Apesar de eu amar ele muito, ele não é o meu ator favorito O meu ator favorito é o Sente E aí casou com tudo, né? Sente Zee, Fighter e Tan Então as pessoas acabam, às vezes, até me cobrando sobre eu não comentar muito Sobre o tempo de tela que está acontecendo entre os Zee, Sai-Fa, Fighter e Tan E enfim, esse tipo de coisa Então eu decidi comentar isso tudo agora Com informações concretas vindas da produtora de Ryu Eu vou colocar print na tela, inclusive Print do próprio Tommy Que o Tommy é o ator que faz o zoom Explicando o que está acontecendo com Ryu, ok? Os prints estão na tela pra vocês, ok? E aí, depois de eu conversar sério com vocês A gente começa a review do episódio 10 de Ryu Mas caso você já esteja sabendo do que está acontecendo E só está aqui pra ver a review Claro, cara, dá o like aí no vídeo, se inscreve no canal Compartilha o canal com todo mundo Mais do que nunca, eu preciso muito do apoio de vocês, né pessoal? Então compartilha esse vídeo com seu amigo que gosta de BL Joga no grupo do WhatsApp Inclusive tem o próprio grupo do WhatsApp dos CrazyfulBL Que é o grupo do WhatsApp do BL Manicos, está tudo aqui na descrição do vídeo, pessoal Dá uma lida na descrição do vídeo Que tem muita coisa lá pra vocês, ok? Bom, se inscreve no canal e clica no sininho aí, ok? Clica aqui no MaxiTum, ó Se você clicar aqui no MaxiTum, você vai ser inscrito no canal Olha que beleza, gente Bom, dito isso, pra você que quer ir direto para a review do episódio 10 Eu vou deixar um tempo na tela aí Pra você pular as minhas explicações sobre o que está acontecendo com a Ryu, ok? Bom, maravilha Pra você que não pulou, vamos lá Bom, gente, já tem um tempo já que algumas pessoas estão questionando O motivo de Ryu estar tendo só cenas de Fighter e Tan E porque só está focando nele, né gente? Eu tenho algumas hipóteses que eu acho que acabam sendo verdades Que as coisas dos bastidores também Que os produtores preferem não falar Pra não gerar hate, esse tipo de coisa Afinal de contas, eles não falando gera hate Eles falando, o hate continua O Tommy acabou de se pronunciar que não tem cenas gravadas dele E do sci-fi, então não tem como ter cenas deles no episódio Mas o pessoal está ignorando e continua dando hate neles Então, vai entender, né? Mas vamos lá, vamos conversar aqui um pouquinho Primeira coisa, gente Desde o começo de Ryu, desde a primeira análise Desde o primeiro episódio, desde as divulgações Eu conversando com vocês, eu sempre falei, gente Fighter e Tan, Sent e Z São o principal de Ryu, gente Eu sei que o diretor falou que eles estavam tentando dosar E que o sci-fi e o zon e o fighter e o autor seriam dois casais principais Só que é desde o primeiro episódio Desde as divulgações de Ryu Que a gente percebe que o fighter e o Tan, né? O Sent e o Z Eles têm mais destaque, sim Isso aí eu não nego e ninguém nega, gente Fighter e Tan sempre tiveram mais destaque em Ryu Mas no decorrer dos episódios Estava sendo uma coisa um pouco mais moderada, digamos assim O episódio tinha uma hora Meia horinha pra fighter e Tan Vinte minutinhos pra sci-fi e zon E dez minutinhos pro outro Estava mais ou menos assim, digamos assim Só pra vocês poderem entender a minha linha de raciocínio E, gente, eu já sabia que ia ser assim Porque a divulgação de Ryu inteira Foi em cima do Sent, gente O Sent ficou muito famoso por causa de Love by Chance Então, a produtora de Ryu Divulgou a série em cima dele, gente Se vocês olharem aí os Instagram dos atores O Sent é o único que tem mais de um milhão e duzentos mil seguidores Ele tem mais seguidor que a do ManteTV Que tem no YouTube, cara Então, assim, o Sent é muito popular Ele é muito famoso E a divulgação de Ryu foi em cima dele Obviamente, gente Quando eu percebi isso Eu já sabia que o Sent ia ter muito mais cenas, né E quem faz o cupo com ele é o Z E é por isso que Sent e Z, Fighter e Thor Tem mais cenas em Ryu Por causa, principalmente, do Sent, gente Só que isso Já era esperado por mim E muito esperado por muita gente, acredito eu Acho que o pessoal não fechou os olhos Pra não entender que o Fighter e o Thor É o principal em si, gente E não me entendam mal, gente Vocês veem meus vídeos Vocês me conhecem Me veem lá na rede de sol Eu amo sci-fi e zon Eu adoro Mi ao Quadrado Eu adoro o Jimmy e o Tommy Posto muita coisa do Tommy, do Jimmy, dos dois juntos Por quê? Porque eu adoro o casal Eu adoro sci-fi e zon Já falei isso aqui muitas vezes Mas eu tenho consciência E eu entendo o que está acontecendo E agora o Tommy se pronunciou, gente Chegou no nível que o Tommy teve que se pronunciar Então o que está acontecendo aqui, pessoal? Ryu é uma série que estava sendo gravada ainda As cenas de Fighter e Thor Já estavam prontas desde o ano passado Eu acho Uma especulação minha Assim, minha mesmo Pessoal minha É que os motivos de Fighter e Thor Estarem prontos E sci-fi, zon Del Blue O TyJ e Pan Ainda estarem ali nos processos de gravações Eu acredito que é por causa do Senti, gente Já falei com vocês O Senti é um ator bem famoso A agenda dele é muito lotada lá Se eu não me engano O Senti tem mais dois projetos Para estrear esse ano No começo do ano que vem ainda E sem falar, gente Que o Senti já falou em entrevistas Que ele não vai participar de Love by Chance 2 Por questão de conflito de agenda E ele não quer Que Love by Chance 2 seja adiado, né? Ele não quer Fazer com que a produção tenha que esperar Ele ficar livre para poder gravar, gente Eu sei que tem todo o rolê por trás Que eu já fiz uma trite completa No meu Twitter para você sobre o Senti Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Sobre um pouco mais O link está aqui na descrição do vídeo Sobre a trite que eu fiz sobre o Senti, ok? Mas então, gente Voltando aqui Então eu acho que sim A produção de Ryu teve que correr ali Teve que focar as gravações em Fighter e Thor Por causa do Senti, né, gente? O Senti precisava ser liberado ali O mais rápido possível Porque ele tem outros projetos para fazer também, ó Então eu acho que é por isso Eu acho que isso é uma das explicações De eles terem gravado tudo de Fighter e Thor E só agora que eles estão continuando a gravar Sci-Fi Zone, né, gente? Basicamente, por causa da pandemia do coronavírus Se você acompanha a internet Se você não vive debaixo de uma pedra Você sabe o que está sendo a pandemia do coronavírus, né, gente? E isso afetou muito a Tailândia E principalmente a nossa série, gente Por quê? Porque eles ainda não tinham acabado de gravar Gente, depois que a série é gravada Por um processo de edição E esse processo de edição Que costuma demorar muito também Porque eles vão selecionando Ah, essa cena não ficou boa Ah, essa cena deu errada Então eles vão selecionando ali E vão montando o episódio E isso por si só já demora muito E por causa da quarentena A produção de Rayo está sofrendo muito com isso, gente Além deles não poderem sair para gravar Eu acredito que a edição também já deve estar sofrendo aí Por não poder estar um monte de pessoa na mesma sala Analisando os takes, etc Então eu acho o seguinte, gente Eu acho que você que está reclamando de Sci-Fi e Zoom Você pode reclamar, você pode Você pode zoar, você pode Mas, gente Chegou no hate, chegou no ódio Você já está completamente errado Não tenho argumento para hate, gente Não tenho É errado E pronto As pessoas estão atacando o Sente Principalmente o Sente O Sente já é uma pessoa que sofre hate Desde Love by Chance Eu não sei por quê Porque o Sente sempre se demonstrou Um profissional excelente Se vocês verem todas as entrevistas dele, gente Ele nunca desfaz de ninguém Ele nunca se desfez do fã no BL Ele nunca desfez dos fãs dele Nunca Por mais insultado que ele seja, gente Tem vídeo do Sente Quase chorando De tanto que as pessoas daram hate em cima dele Por causa dele começar a fazer culpa com o Z E o Z também, gente O Z está entrando nesse meio O hate em cima dele está grande E o Z é um ator estreante, gente Ele acabou de entrar para o mundo BL Depois vocês reclamam se os atores desistem de fazer BL Como é que a pessoa vai continuar trabalhando Se vocês agem desse jeito, gente Eu estou falando vocês Porque, obviamente, é ofendo de muita gente Mas teve contas brasileiras Que estão sendo denunciadas pelo do Sente, gente Por favor, mano Cria vergonha na cara Sério, gente Pelo amor de Deus Outra coisa que eu comentei no meu Twitter também É que, pessoal Justamente por causa da pandemia Eles não têm cenas de sci-fi e zon gravadas, gente Não está pronto Não tem como Eles vão tirar a cena de onde? Vocês querem que eles tirassem a cena do cu? Porque só falta isso, gente Estou sendo sincero Estou sendo tudo o que eu quero falar mesmo Porque, gente Sério, está foda Está complicado demais O Twitter é assim, gente Ai, meu Deus Mas, enfim Então não tem cenas de sci-fi e zon prontas, gente Entendam isso Não é culpa do diretor Não é culpa da Candy Não é culpa do Sente Não é culpa do Z Não é culpa de ninguém É simplesmente Se você quer culpar alguém Culpa o coronavírus A pandemia do coronavírus Eles não podem sair para gravar E, mesmo assim, gente A produção de Raiú Está fazendo o que eles podem, gente Para vocês terem noção A cena sci-fi zon desse episódio Ela foi uma cena deletada Uma cena deletada Que não foi para o episódio Porque o episódio já estava Com o tempo determinado ali Uma hora e pouco Já estava grande o suficiente Então Eles não colocaram Outra coisa, gente Eles têm essas cenas deletadas Essas cenas assim Porque eles colocam no DVD Para influenciar as pessoas Ao comprarem o DVD Porque eles precisam vender o DVD também Eles precisam de dinheiro Então A produção de Raiú Está pegando essas cenas Assim que eu acho Que eles estavam guardando para o DVD E colocando na série Porque eles não conseguiram Gravar sci-fi zon Entendeu, gente? Olha o que eles estão fazendo, cara Eu acho que isso aí É uma coisa que a gente Tem que elogiar, sim E eu acho que, gente O rating, sim Sim, lógico, pessoal Não faz sentido Porque não está pronto O sci-fi zon Não está pronto Vocês querem o quê? Vocês querem que eles arrisquem A vida do Tommy Do Jimmy Da produção inteira de Raiú Para ter uma cena porca De sci-fi zon É isso que vocês querem? Porque se for isso Que a produção de Raiú Vai ter que acabar a fazer Eles vão acabar fazendo Uma cena de qualquer jeito ali E obviamente Que eles não querem fazer isso Eles não vão fazer isso, gente Raiú é uma série Que sempre está prezando muito Por qualidade Fotografia Roteiro Tudo, gente Tudo em Raiú Esses episódios da praia Foram incríveis, gente Olha o nível do episódio, cara Em questão de aparência mesmo Da imagem Da fotografia O jeito que eles filmaram Usando o drone Um monte de coisa Para filmar o Maia Um monte de coisa ali, gente Então Raiú preza muito Pela qualidade Eles não vão entregar Cenas porcas De sci-fi zon Porque eles vão ter Que gravar na correria, gente Eu duvido Que isso vai acontecer Eu duvido Então A gente já sabe Que no próximo episódio Vai ter sci-fi zon Mas aí a gente já teve Um tempo maior, né, pessoal Eles estevem aí Basicamente Umas três semanas Para poder continuar A gravar o sci-fi zon Do jeito que eles estão podendo Pode ser que eles estão Gravando aos pouquinhos E eles têm que interromper A gravação Por causa de alguma coisa Sobre o coronavírus E depois eles acabam Podendo gravar de novo Entendeu, gente? Não sei Não sei Porque eu não sou Parte dos bastidores de Raiú O que eu sei, gente É que esse hate Tá muito chato Para Para, gente Sério Para Porque, sinceridade Eu tô ficando nervoso Tá todo mundo ficando nervoso O pessoal tá querendo sabotar Raiú Por causa disso Sendo que a culpa não é deles E ainda, gente O pessoal fica dando hate Em cima do Sente e do Ziz, gente Qual que é a lógica? Gente, qual que é a lógica? Vocês xingarem os atores Eles não têm nada a ver Com a produção da série, não Não é o Sente e o Ziz Que escolhe as cenas dele Que vai pra televisão Mano, gente Vocês é doido? Vocês tão usando droga? Vocês tão fumando? Gente, vocês tão comendo merda? Só pode Eu tô ficando sem paciência Porque realmente, gente Tá complicado sim E eu espero que Eu tenha conseguido abrir A cabeça de algumas pessoas Né, gente? Porque eu joguei aqui os fatos E eu coloquei print pra provar Agora, se você quiser ser ignorante Continuar Ignorante Se você quiser ser ignorante E não quiser acreditar Problema Seu Ok? Fique aí Fique com raiva Fique puto Fique com ódio Na sua casa Ok? Na sua quarentena Fique aí quieto Não vai lá perturbar Os atores Os Sente Os Yaken Nada, gente Por quê? Porque eu já falei pra vocês Gente, isso não vale a pena Gente, a gente só atrai hate Cara E ódio Atrai ódio Então se você é uma pessoa Que tá com ódio Pense por si mesmo Por que você tá com esse ódio E tá atacando Uma pessoa Um ator De uma série Fucking Idiota De uma série, mano Uma série Gente, é uma série É um entretenimento O que que isso tá influenciando Na porra da sua vida Caralho nenhum Você não vai ficar mais rico Nada disso Entendeu? Então pra que que você vai ficar Atacando os atores Gente? Qual que é a lógica? Meu Deus, não Não, entendeu? Então pense consigo mesmo Reflita com você mesmo Por que que você tá com ódio? Porque com certeza Não é Ryu Que tá te deixando com esse ódio Não, tá? Então reflita com você mesmo aí De onde tá vindo esse ódio Ok? Cansado Bom, gente Depois dessa puta desabafo, né? Até peço desculpas aí Bora então Vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de coisa boa Que é Review 10 Do episódio de Ayo O episódio abriu Com as cenas de Sci-Fi Zone Eu quero deixar uma coisa Bem clara aqui, gente Essas cenas já foram Gravadas, tá? Elas já estavam gravadas Foram cenas deletadas Que eles não decidiram Colocar no corte final E justamente Eu acho também Para colocar no DVD De Ryu Que a gente sabe Que eles vão vender, né? Já tão divulgando várias vezes No Twitter Que eles vão ter o DVD De Ryu sim Inclusive Uma das divulgações É que ia ter cenas deletadas Inclusive Só que por falta de material De Sci-Fi Zone Que eles não tão podendo gravar Não tem Eles tiveram que usar esses, né? E gente Obviamente que tem cenas De Sci-Fi Zone Gravadas? Tem Tem sim, gente Tem cenas sim E só que eles Tavam guardando essas cenas Pra poder colocar Num episódio específico Só que por causa Dessa pandemia aí Por causa desses problemas Eles vão ter Que tá pegando essas cenas E tá montando De um jeito Que eles não queriam, gente Vocês acham que a Candy Queria um negócio desse? Ela não queria Vocês acham que o Sci-Fi E o Zone Ia ter um episódio De 50 minutos? Sim Eu acredito que eles Iam ter sim, gente Iam ter sim Agora por causa Da pandemia do coronavírus Não sei O episódio de Fighter e Turn Durar 50 minutos Ter um episódio só pra eles Já tava nos planos Da Candy? Já Isso aí eu não nego não, gente Eu acredito sim Que Fighter e Turn Teriam um episódio só deles Sim Assim como eu acho Que a Candy Ia fazer um Para Sci-Fi e Zone Exatamente Assim como eu acho Que a Candy Ia fazer um Para Sci-Fi e Zone Também, né, gente A gente espera aí Que talvez tenha Mas justamente Por causa dos problemas Que eu falei sobre a pandemia Eu já não sei mais, né Mas enfim, então tá Mas isso não deixou De ser uma cena Muito fofa, né, gente Essa cena Ela aconteceu antes Do beijo, tá Ela não é depois do beijo Apesar de algumas pessoas Pensarem que pode sim Ser depois do beijo Eu acredito que ela não é Depois do beijo Ela é uma cena Um pouco mais antiga, né Uma cena onde ali O Sci-Fi Tá segurando o Zoom ali O Zoom tá deitado ali E aí o Sci-Fi Fica fazendo carinho No cabelo dele E aí o Zoom Comenta que quer continuar ali Que ele gosta Que o Sci-Fi faz carinho No cabelo dele, né, gente Uma cena muito fofa Inclusive Jimmy Tome dois fofos Maravilhosos Adoro vocês E aí fica tocando A musiquinha do casal E aí depois mostra ali Um pouco o pensamento Do Sci-Fi, né Mostrando um pouquinho O ponto de vista dele Então E nisso, gente A gente já percebe Que são cenas improvisadas, né São cenas Que eles não queriam colocar Porque são cenas São muitas cenas repetidas Então vai repetir ali Aquela cena do Sci-Fi Pegando o negócio De comer do Zoom Tem um pouco de uma cena nova, né Uma cena legal ali Que eu gostei bastante É o Tommy carregando o Jimmy, né Fiquei tipo assim Meu Deus O Tommy carregou o Jimmy E aí também tem a cena ali Do Sci-Fi chegando Próximo à sala de música E vendo o Zoom Dormindo ali, entendeu Mas essa cena, gente Eu vou dar mais detalhes nela Pra vocês Porque ela é uma cena na novel, né Essa cena na novel Ela é bem bonita A gente tá vendo ali Como que o Sci-Fi Ele é apaixonadinho pelo Zoom E como que ele quer cuidar Do mozão da vida dele, né Então ele fica fazendo carinho ali Fica todo calminho ali Pra não acordar o Zoom Deixar o Zoom dormindo ali nele Gente, maravilhoso Foi ótimo A gente mostra o Sci-Fi também ali Montando a pulseirinha do Zoom, né Com a palheta ali Que ele monta Linda a cena O Sci-Fi sorrindo ali Montando o presentinho Pro mozão da gente Maravilhoso, amigo E gente, sim Essa foi a única cena De Sci-Fi e Zoom, né Gente, novamente Por tudo que eu já expliquei No começo do vídeo Não tiveram mais cenas E no próximo episódio Já vai ter mais cenas deles Sim Essas cenas Provavelmente já estavam gravadas São cenas que a Candy Queria montar um episódio Só que por causa desse problema Eles estão tendo que Pegar essas cenas E sair distribuindo elas Pra poder ter Zoom E Sci-Fi no episódio Gente, é isso, então Agora vamos comentar Sobre Fighter e Tur Porque Bom, em relação ao Fighter e Tur O episódio se inicia Logo após o término Do episódio 9, né Onde eles ficam Eles falam Eu te amo ali na banheira E tocando aquela música Maravilhosa Como é que o episódio abre Bom O Tur e o Fighter Dormem juntinhos, né E aí quando o Fighter acorda O Tur, ele tá ali Só encarando a vista ali Fora da cama já, né Ele já acordou E aí o Fighter Meio que levanta ali E aí Nesse momento Eu já passei mal Já tive hemorragia Nas as 720 vezes E que é a encademia do Z Também Porque, gente O que foi a bunda Desse homem Nesse episódio Socorro Gente Como que o Z É tão perfeito Eu cresci Mano Ele pegou toda a beleza do mundo E jogou nele, mano Não é possível, velho Meu Deus Ele é muito perfeito, gente Sim, eu sou apaixonado Pelo Z Sim, pronto Já falei Bom E aí o Z Bom E aí o Fighter Chega ali próximo do Tur E abraça ele ali Que ele abraça Bem gostosinho ali E eles começam a conversar Um com o outro O Tur novamente Se sentindo um pouco seguro Perguntando se o Fighter Tem certeza E o Fighter falando com ele Que sim E, gente Eu entendo essa insegurança Do Tur Mas eu acho que a partir Dessa parte aqui A insegurança dele Ela já tá bem Bem baixa, sabe Eu entendo toda Essa insegurança Que ele sente Principalmente por tudo Que o Fighter Já fez ele passar A gente só acompanhando a série A gente sabe Que o Fighter já fez com ele Então, né Enfim, mas o Fighter não O Fighter tá todo chonadinho ali Todo apaixonadinho com o mozão Eles se provocando ali Um beijando a bochecha do outro Coisa fofa Maravilhosa essa cena E aí o Tur fala Que tem um presente pro Fighter, né E aí o Tur dá um Fighter Um brinco Escrito com a inicial dele, né Um sinal de T E o Fighter Depois ele também fala Que ele tem um presente pro Tur, né E ele dá ao Tur Um colar Escrito Fighter, né E isso ficou bem legal Porque, tipo assim A gente sabe que o Fighter Deu esse colar também Pra simbolizar Que o Tur é dele, né Afinal tá escrito Fighter, né Mas também significa lutador A tradução de Fighter é lutador E o Fighter fala isso pro Tur Ele não fala isso Ele fala isso Não, eu não tô te dando isso Só porque é o meu nome Obviamente que isso é mentira, né Gente Ele fala isso só Só de provocação mesmo Mas Ele fala isso só Só pra tentar disfarçar Mas obviamente que Ele deu o colar também Com o pensamento De que Tur, você é meu Mas enfim Assim como o Tur Deu ele o brinco Com a inicial dele, né Mas enfim E aí O Fighter comenta pra ele Que ele também É porque o Tur É um lutador, né Gente Nossa, essa cena é muito linda É maravilhosa essa cena Porque a gente sabe Como que o Tur É um lutador, né Gente Como que ele batalha Ele batalha pra poder viver ali Pra poder manter as notas dele Na faculdade Pra poder prosseguir Na vida dele Pra poder ajudar a família dele Que tá com os problemas financeiros Então a gente sabe que sim Que o Tur É um lutador E a gente sabe que o Tur E a gente sabe que o Tur Também foi um lutador Pra aguentar Aí eu fazendo com o Doce Né, gente Então assim Tur Lutador demais Mereceu muito Uma coisa que eu quero comentar já Aqui É que o Tur Nesse episódio Ele começou a seduzir Num nível Que não tem homem Que aguente Gente Ninguém aguente A sedução Que o Tur Fez E gente Eu vou comentar muito Disso aqui Mas o Sent Misericórdia O que foi a sedução Desse homem Meu Deus Mas enfim Voltando aqui O que está acontecendo Então Aí eles dão O presentinho ali E aí o Tur Já se joga ali No abraço do Fighter Joga assim No abraço No pescoço dele E falando pro Fighter Carregar ele E o Fighter Tipo Você tem certeza E o Tur Tipo sim E aí ele já Já pula ali No colo do Fighter E o Fighter Já carrega o mozão ali Já leva o mozão na cama E já joga ele na cama ali Entendeu É que o Tur Gosta que o Fighter Dá colo pra ele Ele gosta de ser carregado Eu fico com dó do Z Porque aparentemente Parece que o Sent Ele é muito pesado Ele é muito alto Ele é quase da altura Do Z Ele também está muito forte Então deve ser complicado Pro Z Ficar segurando o Sent Obviamente que eu acho Que o Z gosta Já postei várias coisas No meu Twitter Pra mostrar pra vocês Como que o Z É cadelinha do Sent Se eu sou cadelinha do Z O Z é cadelinha do Sent Entendeu Eu sou cadelinha do Sent Do Z Principalmente do Z Enfim Bom E aí quando a cena corta A gente está ali Eles conversando Sobre dar um passeio de moto O Tur tentando convencer o Fighter O Fighter meio com medo Só que aí no final O Tur consegue convencer ele E aí o Fighter já sobe na moto Já abraça O Tur já faz o Fighter Abraçar a cintura dele firme ali E eles dão um passeio de moto Gente incrível Novamente uma cena Onde a gente vê A filmografia de Ryu Como que é incrível Como que está boa A parte técnica A parte da produção Como que Ryu Está mandando bem demais Enfim E aí Eles param ali Numa ponte Né gente Essa cena da ponte Ela é muito bonita Ela é maravilhosa Eu adorei essa cena O que que acontece O Fighter e o Tur Estão ali Só que o Fighter Ele já está assim Contou Tur Somos namorados Que namoram Meu querido Eu quero ser seu namorado Eu quero agir como namorados Que namoram Entendeu Então ele tenta abraçar o Tur O Tur O Tur meio tímido O Fighter falando para ele Para ele não ter medo Que ele não precisa ser tímido Com ele ali E aí depois o Tur Acaba dando uma Ele acaba cedendo E aí o Fighter abraça ele O Tur abraça ele também E aí o Fighter fala para ele Que ele está muito feliz Que ele está muito feliz E que ele sempre vai ser feliz Quando o Tur estiver do lado dele E que ele promete Que nunca vai largar o Tur E que ele promete Que ele sempre vai segurar A mão dele Meu Deus Eu morri nessa cena Gente que cena fofa O Zinho manda bem demais Eu sinto também E aí depois O Tur ele fica olhando Para o Fighter assim Tipo assim Meu Deus Eu achei a pessoa certa Entendeu E aí o Fighter Tenta chegar mais próximo dele Tenta seduzir ele também O Fighter também Fica provocando ele Ele provoca o Tur Fala que o Tur Também foi muito bom no sexo Muito bom nisso Muito bom naquilo Você adorei essa cena É ótimo E aí o Tur já olha para ele Com um olhar bem sedutor E já beija ele Na hora que ele beija Começa a tocar Easy Deslove Esse amor lindo Gente essa música é perfeita Já coloquei ela 50 vezes no vídeo E vou colocar mais 50 Porque eu adoro essa música Lidem com isso Enfim E aí ele beijando o Tur ali E aí o Fighter querendo mais Mano Uma coisa é que o Fighter Ele é sedento Ele adora beijar os lábios do Mozão Ele quer ficar beijando Abraçando o Mozão O tempo inteiro ali E o problema do Tur É que ele meio Às vezes ele fica um pouco tímido E outra coisa também O Tur ele gosta de provocar Ele gosta de seduzir E aí quando ele seduz muito O Fighter não tem homem Que aguente O Fighter é um deles Então o Fighter já manda beijar Já beija o Tur ali E o Tur beija ele Gente De um jeito provocativo Não faz tipo Não ele já fica olhando assim Já vai beijando Gente Pelo amor de Deus Ele faz um beijo tão lento E vai meio que arrancando Um pedacinho do lábio Sabe E aí o Fighter fica olhando pra ele Tipo assim Não vai ser isso não E aí ele tenta pegar mais E aí o Tur pedindo ele ali E aí os dois começam a brincar Um provocar o outro ali O Fighter tentando beijar E o Tur não E o Tur fazendo E o Tur não querendo Deixar ele beijar No sentido pra ele provocar Ali o Mozão A gente sabe que o Tur gosta Então gente maravilhosa E uma coisa importante Que o Fighter fala pro Tur É que ele realmente Ele nunca vai largar a mão dele Eles sempre vão ficar juntos E ele só vai largar a mão dele Quando o Tur pedir E gente E eu acho que isso é uma premonição aí É um spoilers Que eu vou deixar pra comentar Com vocês no teaser Cara Então fiquem calmos Que eu sei que aconteceu essa cena Eu sei de algumas coisas E eu vou comentar tudo com vocês No teaser Ok Porque né Felicidade de belezeiro dura pouco Mas enfim Vamos focar aqui na felicidade Vamos prosseguir aqui na felicidade Quando a cena corta Eles estão ali no barco Essa cena também é muito boa É onde o Fighter Ele tá ali com o Tur Provocando ele um pouquinho Ali no barco Só que aí o Fighter também já tá Tipo assim Somos namorados que namoram Eu amo você Então o Fighter fica tentando Demonstrar pro Tur Que ele ama ele Então ele fica falando o tempo inteiro Que ele tá feliz Ele fica falando o tempo inteiro Que o Tur faz ele feliz Que ele adora estar do lado do Tur Ele fica tentando abraçar o Tur Ele fica tentando beijar o Tur E ao mesmo tempo gente A gente percebe ali Como que o Tur já tá bem mais confortável Como que ele ama o Fighter também Porque ele cede também Então ele cede do jeito dele Daquele jeito um pouco provocativo Que o Tur começou a ter Mas gente Foi sensacional essa cena Eu acho que A química do Senti e do Z Ela tá num nível extraordinário Tá muito alto A gente percebe ali Como que se Cara Se a gente não soubesse Que o fanservice existia Eu ia falar Que o Zui namora o Senti Entendeu Igual o Mio namora o Goof Porque Gente Pelo amor de Deus Eu fico pensando Como que duas pessoas Conseguem ter uma química tão alta Exatamente mano Eu tô sendo sincero Eu tô muito surpreso Com o Jimmy O Tommy O Senti O Zui O Mio e o Goof Quando o Tav 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 E agora Com o Bright Wind E o Ganners Onde esse porf Tá tirando essa química inteira Meu Deus Tá perfeito demais E aí O Fighter também assume Pro Tav Que eles vão ficar na ilha Que eles vão nadar na ilha Um pouquinho E aí o Tav Fica pra ele Fala Ué Mas eu não trouxe nada E aí o Fighter Fica pra ele Fala Não se preocupe mozão Já planejei tudo Entendeu Então assim Fighter planejador Tudo Entendeu Já deixou tudo prontinho Ele só pro mozão dele Aproveitar E ele aproveitar Com o mozão Gente maravilhoso Eu quero esse homem Pra mim Homem perfeito Faz assim E aí O Tav Também fica tentando Tirar foto ali E aí ele grava o fight Grava ele Ele grava os dois Gente maravilhoso Gente é muito fofinho Essas cenas aí Deles aproveitando Eu acho maravilhoso Porque o local Onde eles foram pra gravar É muito lindo É muito bonito Gente a filmografia Tá perfeita A cinematografia também Gente o que está sendo O que está sendo A fotografia de Raul É muito boa O jeito que o mar É o jeito que a O jeito que a palheta de cores Deixa a cena muito mais bonita Principalmente quando eles estão ali Eles pulam ali no mar E a câmera vai filmando eles de cima E depois meio que vai se aproximando ali E o legal gente Dessa cena É que o fighter e o Thor Não largam a mão um do outro Em momento algum Ele segura a mão dele junto O tempo inteiro Tipo assim Somos namorados mesmo Somos grudadinhos Sim eu te amo Eu te amo Entendeu Então vamos ficar de mãos dadas Aqui o tempo inteiro O fighter não larga a mão do bozão Não Não larga E o fighter também protege o que é dele Né gente A gente sabe aí Que o fighter também faz isso Pra mostrar que o Thor É dele né gente A gente sabe que o fighter faz isso E é maravilhoso gente Porque o Thor gosta O Thor gosta disso Inclusive o Thor Até demonstrou o ciúmes dele No episódio passado Eu comentei pra vocês Gente maravilhoso Sensacional E aí o fighter não larga a mão dele Ele prometeu que não vai largar a mão dele Então ele não larga Fica segurando a mão dele ali E os dois nadando ali E a câmera filmando de cima E depois se aproximando E você vê naquela bela visão Aquela bela vista Do mar Do céu De tudo ali gente Maravilhoso Foda Essa cena Sensacional Inclusive o diretor Até postou ali no Twitter dele Umas fotos assim Comentando um pouco sobre O jeito que eles filmaram Essa cena gente Maravilhoso Eu recomendo muito Ficou muito boa Inclusive Linda 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 mesmo E enfim Gente Quando a cena corta A gente tá com o Thor Ali sozinho Ele liga pra mãe dele Cara Eu gostei muito Que apareceu a mãe dele A mãe dele Muito cara de rica Muita cara de mulher rica Meu Deus Muita mesmo Inclusive gente Eu comentei com vocês Algumas pessoas Podem estar estranhando Nossa Mas o Thor Não tava falido Como que ele tem Como é que ele tava Numa casa daquela Que mostraram Bom gente A família dele Era muito rica E a família dele faliu Mas as propriedades Que já eram da família dele Já eram da família dele Entendeu Não tem como Alguém tomar Só se eles quiserem vender Inclusive Eu acho que a casa dele Essa casa que mostrou Ela foi posta à venda A gente sabe que a mãe dele Tá morando em outra cidade Em outro lugar Mas eu gostei muito dessa cena Porque a gente já percebe ali Que a mãe do Thor Ela aceitou o Fighter O Thor comenta Que ele tá com o Fighter E a mãe dele comenta Que a irmã dele Já contou pra ela E também Ela comenta Que é pro Thor Seguir o coração dele Ela aceita o Fighter Ela aceita o relacionamento deles E eu acho que essa cena Também deu pra provar Como que o Thor Ele é um filhotinho Como que ele é um bebezinho Que precisa de proteção ali Que ele tenta ser forte Pra todo mundo Mas ele também Só quer amor Ele só quer carinho também E eu acho que essa cena Foi muito boa Ela encaixou muito bem Porque a gente percebe ali Como que ele era manhoso Com a mãe dele Abraçando ela E beijando E muito fofa essa cena Inclusive o Senti é muito fofo Já falei isso aqui 720 mil vezes E aí Ele tentando convencer A mãe dele ir pra praia A mãe dele concordando Gente, essa cena foi muito fofa Só que aí depois A cena se torna mais fofa ainda Porque o Fighter aparece E aí o Thor meio que lembra Que a mãe dele falou Que ele adora abraçar Que ele gosta muito de carinho E tal E aí ele já abraça o Fighter ali Mano, ele nem pensa duas vezes Ou seja Ele enxergou no Fighter Que o Fighter é a pessoa especial Pra ele, cara É a pessoa que ele pode Depositar ali A confiança Os sentimentos dele É a pessoa que sempre vai estar ali Pra ele Quando ele precisar E o como que o Thor Ele começou a se apoiar no Fighter E o como o Thor começou a se apoiar no Fighter Depois que ele começou a confiar nele E o como que ele tá Firme nesse amor Que ele tá sentindo pelo Fighter E o como que isso tá refletindo Na vida dele E o como que o Thor tá sorrindo O tempo inteiro também, gente Então essa cena é muito linda Do Thor se jogando ali No Fighter abraçando ele Um abraço muito sincero E aí o Fighter comentando com o Thor Que ele tá muito feliz Perguntando pro Thor se ele tá feliz E o Thor falando que sim E aí o Fighter falando que Se o Thor tá feliz Ele tá muito feliz E aí os dois se deschameguinho ali Um abraçando o outro E depois os dois se abraçando ali Olhando pro mar E nessa cena a gente já percebe Como que o Thor já tá muito mais tranquilo Né, gente? A gente percebe que Ele próprio abraçou o Fighter Ele abraça o Fighter ali E o Fighter abraça ele Lindo essa cena Ele fica olhando o mar ali Perfeito E aí depois dessa cena A gente vem numa enxurrada De cenas fofas dele Com uma música fenomenal Gente, eu quero a playlist de Ryu No Spotify Quando a série acabar Juro Porque as músicas de Ryu São muito perfeitas Eu adorei todas Não tem uma que eu não gostei Eu amei todas A primeira Aquela da abertura No começo eu achei ela esquisitinha Porque eu achava que não combinava muito Com o ritmo da série Mas como ela só tá sendo usada Na abertura Eu tô achando que tudo tá de boa Mas e This Love Quem You Feel Essa nova que tocou Falando que A pessoa é o grande amor Da sua vida Que ela é o presente Que você recebe Que ela é o sentimento Que você sempre quis Que ela é o sonho Que você sempre sonhou Mano, o que foi essa música Em relação a Fighter e Tan Cara, foi perfeito Foi ótimo Adorei essa cena, inclusive E aí mostra ali o Fighter E eu tô desenhando O nome deles na areia E aí desenhando o coração E um subindo em cima do outro ali Um carregando o outro ali E eles trocando beijinho na bochecha Maravilhoso também Inclusive essa música Combinou perfeitamente Com a cena, né Foi um grafilo Tudo bonito ali E eu também fiquei surpreso Porque o senti carregou o Z O Tan carrega o Fighter ali E a gente percebe Como que o senti sofreu Pra gravar essa cena Porque ela não dura muito Em comparação ao Fighter Carregando ele Mas enfim O senti ficou firme ali Juntou os moços Ficou segurando o Z sim O Z até abraça ele De um jeito mais provocativo E beija ele ali Gente, maravilhoso Essa cena, inclusive E pra terminar Com a cereja do bolo Essa cena é maravilhosa Mostra aí eles correndo Até o mar Depois eles nadando juntos E um olhando pro outro ali Brincando no mar A câmera só de longe Se a gente acompanha No pôr do sol E os dois bem próximos E os dois começam A se aproximar ali Eles começam a se beijar ali E a gente vai acompanhando De longe Gente, muito foda Foi incrível Incrível mesmo Adorei essa cena Foi muito boa E a gente já Novamente aqui Falando com vocês Que Fighter e Thor Se amam E pronto Entendeu? E agora A gente sim Vai para a cena Que tá todo mundo querendo Que eu comente Que agora tá na hora de Dedo no cu E gritaria gente Bora de Pegação quente Então bora lá Essa cena começa De um jeito Bem fofo Provocante Ao mesmo tempo Porque o Fighter tá ali Eles chegam ali no quarto E o Thor já chega assim Pra ele Já abraça ele E o Fighter Meio que fica tipo Olhando assim O que você está fazendo E o Thor já vira pra ele Eu tô dando muito amor Pra você E aí o Fighter já sorria ali Meio intentando Entender o que tá acontecendo E aí o Thor fala com ele Que ele quer tomar banho Com ele E aí o Fighter já fica tipo assim Meu Deus mano Se ele tomar banho comigo Eu não vou cumprir Minha promessa Eu vou fazer O que eu quero fazer Toda hora Entendeu? Então ele vai o que? Ele quer transar com o Thor Obviamente que o Fighter também Ele não é de ferro E o Thor nesse episódio Meu Deus O que foi as provocações O que foi O modo de seduzir O que foi a sedução Do Thor mano Eu tô chocado Mas vamos lá Eu vou comentar tudo aqui Detalhadamente E aí O Thor consegue Convencer o Fighter A tomar banho com ele O Fighter é meio com medo Ele não tá com medo Por causa que ele não quer Ele tá com medo Porque ele sabe que se o Thor Começar a tirar a roupa Ele e eles tomarem banho juntos Ele não vai se controlar Ele vai pegar o Thor Vai jogar ele na parede E chama de gatinho Entendeu? É por isso que o Fighter Ele tá Ele tá bem receoso ali Mas ele não acaba Ele não consegue Porque o Thor começa a beijar ele ali E eles se beijam ali E o Fighter se empolga Beija ele de volta E meio que o Thor afasta E começa a olhar pra ele De um jeito muito sedutor E começa a tirar a camisa lentamente E depois ele coloca a mão No pescoço do Fighter De um jeito bem provocativo Principalmente no pomo de Adão Do Zy né gente Sabe que o Senti tem uma tara No pomo de Adão do Zy Então ele coloca Ele segura no pomo de Adão do Zy E vai passando a mão assim Calmamente E vai olhando pra ele De um jeito tipo assim Estou te comendo com os meus olhos Entendeu? Gente Fenomenal mano O Fighter foi muito resistente nessa cena E a gente percebe que ele desistiu né Porque tem uma hora ali Que o Thor olha pra ele Tão, tão sedutor De um jeito tão quente Que ele não resiste mano Ele manda ver Ele tenta ir Mas o Thor afasta ele Olhando pra ele provocativamente Já vira pra ele e fala assim Eu acho melhor a gente trocar o banho Pela sauna E aí ele segura a mão do Fighter ali E vai andando calmamente Em direção a sauna Enquanto eles estão andando Em direção a sauna Gente O Thor olha pro Fighter De um jeito mano Gente Vamos comentar aqui sim O que foi a sedução do Senti Meu Deus Eu escrevi isso no meu roteiro Senti do céu O que você Mano O que foi a sedução do Senti Você foda Meu Deus Como que ele conseguiu seduzir Dessa maneira Gente Todo mundo Se tiver uma pessoa Que não ficou seduzida Pelo Senti Que pronuncie agora Porque sinceramente O que que acontece Eles chegam ali na sauna E tá sentado ali por cima E o Fighter tá sentado ali por baixo No degrau de cima Tá o Thor No degrau de baixo Tá o Fighter E aí o Thor Meio que fica olhando pra ele E eles começam a convencer Um pouquinho Só que aí o Thor Ele começa a esfregar a mão Ele começa a fazer carinho No corpo do Fighter Só que gente O detalhe aqui É o seguinte O Thor tirou a própria camisa Ele tirou a própria camisa Depois ele tirou a camisa do Fighter Beijando ele É aquela coisa maravilhosa Que eu mostrei pra vocês aí Então Do jeito que o Thor Tá fazendo carinho Que ele tá passando a mão do Fighter É um jeito Muito provocativo É um jeito Para demonstrar carinho também Mas O jeito que o Thor Tava olhando pra ele E o jeito que o Fighter Tava sentindo Gente Não nego Gente A partir do momento Que o Thor tirou a camisa Ali na frente dele O Fighter já tá duraço Ele tá duro sim Ele tá muito excitado E essa cena Refletiu isso ainda mais Porque na hora que o Thor Tá fazendo Passando a mão nele O Fighter meio que tá Tipo assim Sabe Tipo gemendo mesmo Cara Tipo Sabe Ficando excitado ali Sentindo o brinquedinho Levantando aí Sentindo o Zí Jr Preparando pra brincar Preparando ali pro abate Entendeu Gente Sensacional E aí depois O Thor continua Ele continua provocando E aí ele Acaba sentando ali Atrás do Do Fighter Ele continua Passando a mão dele Passando lentamente Assim de um jeito Muito provocante E aí depois O Thor desce Ele desce o degrau E ele já começa A chegar bem próximo Do Fighter E aí ele continua Ele beija o Fighter O Fighter beija ele de volta E aí depois o Thor Vai descendo A mão E ele vai descendo A mão lentamente E ele segura No Zí Jr Gente O que foi Essa cena mano Tocaram Foda-se Na censura Eu tô chocado Como que o Lyra Soitou essa cena Gente Eu tô chocado Por que? Porque Eu vou falar do Sent e do Zí agora Tá gente O Sent Enfiou a mão No pênis do Zí mesmo Foi descendo ali Foi teve sim Ele foi enfiando ali A bermuda tá aberta Foi lá Enfiou E aí depois E aí depois né O Thor Que é o Sent Ele pegou ali E jogou a mão No lábio dele Meio que deu uma lambida Assim né E depois jogou a mão No lábio Do Fighter Mano Que força Essa cena E do jeito Que ele tava olhando Sente misericórdia Meu Deus O que faz Essa cena Eu morri Gente Eu adorei isso Muito forte Gente Vocês ficaram como eu Nessa cena Eu não tava acreditando E detalhe Gente Na hora que o Sent Enfiou a mão No bingolido Na hora que o Sent Enfiou a mão ali Na calça do Zy O Zy me soltou Um gemido Que meu Deus Gente Eu vou deixar bem alto Pra vocês E agora Olha o gemido Do Zy Gente Pelo amor de Deus Não tem condição Mas esses dois Já estão com o posto De melhor pegação E agora ganharam O posto de beijo Mais lindo E estão muito hot E meu Deus Gente Eu tô morrendo Em todos os episódios Meu Deus E aí depois gente O Fighter Comenta ali com ele Ele fala que Ele se afasta ali Porque o Thor Tá tentando beijar ele Se pegando ali com ele E aí o Fighter Comenta pra ele Que melhor Que é melhor ele parar Porque senão ele não vai Conseguir cumprir A promessa dele Né gente Basicamente o Fighter Acabou prometendo pro Thor Que ele ia ser o ativo Que ele ia transar com ele Somente aquela vez Também porque o Fighter Não tá meio com medo Do Thor se machucar E meio com medo do Thor Enjoar dele Né gente Basicamente É isso Só que aí O Thor vira pra ele E fala É mas não é você Que tá quebrando a promessa Aí ele já olha pra ele Assim bem provocante Sou eu E já começa E aí o Fighter Já começa a beijar ele E o Thor já começa a beijar O Fighter E depois o Thor já começa A subir em cima dele ali E eles vão se pegando ali Se beijando localmente E aí gente Teve língua Teve Teve língua sim Gente Não tem como não ter língua Dessas pegações Que o Zio e o Sent Estão fazendo mano Estão muito quentes Estão muito hot E eu não Meu Deus gente E ali acaba que tipo Ah Não tem como mano Ele tá me seduzindo demais E não tem ser humano Que aguente Eu não sou de ferra Aí o Fighter já levanta Assim Já segura o Thor E já pressa ele ali No degrau O que foi essa cena Do Fighter virando ele assim Se subindo em cima do Thor O Fighter tá em cima do Thor ali Olhando os dois Olhando pra ele de um jeito Bem sedutor E o Fighter Eu acho que o Fighter Tá um pouquinho receoso ali Só que aí o Thor Toca o fogo Desastribura no pescoço dele Já puxa ele ali E aí o Fighter vai com força E aí eles começam a se beijar ali Eles vão se beijando Se beijando Se beijando Se beijando E aí a cena corta né gente E aí quando a cena volta Eles transaram Inclusive Quando a cena volta Eles estão dentro da piscina Pelados né A gente supõe que eles estão pelados Porque as roupas deles estão Ali fora Então eu não sei Se os Sent Gravaram essa cena pelados né gente Não sei Mas assim A gente assim Eu acho que eles estão pelados sim Por causa que A série quer mostrar Que eles estão pelados Porque as roupas dele Estão ali jogadas no ar né Mas enfim E aí eles estão ali na piscina Conversando com outro né O Fighter fala pro Thor Que ele tá feliz pra caralho Que ele tá feliz pra caralho Ele fala Eu tô muito feliz porra Eu tô feliz é pra caralho Entendeu Eu tô muito feliz Você é o meu mozão E é isso aí Entendeu E aí o Thor vira pra ele E aí o Fighter comenta pra ele E o Thor também comenta que ele tá feliz E o Fighter comenta pra ele Que o coração dele bate muito rápido Quando o Thor tá do lado dele E o Thor vira pra ele e fala Você acha que você é o único Gente meu Deus mano Eu morri gente Maravilhoso Eles se declarando ali Os sentimentos E eles percebendo ali Eles tendo certeza ali Dos sentimentos dos dois E essa cena é linda Porque o que que Essa cena é muito linda A declaração é muito linda também Porque o Fighter conta pro O Fighter conta pro Thor ali Que ele gosta dele obviamente né E ele também fala que O Thor é a única pessoa Por quem É a única pessoa que ele gosta É a única pessoa que faz ele sentir Como se o coração dele Estivesse prestes a explodir né Totalmente apaixonado ali Totalmente Totalmente chonadinho No mozão né E o Fighter comenta pra ele Que o Thor é o sonho dele né Ele é o sonho que ele nunca sonhou Gente Ele é o sonho dele mano E aí o Thor vira pra ele E fala que ele sente o mesmo Mas Ele não é O Fighter não é o sonho dele O Fighter é A realidade dele Foda mano E eles começam a se beijar ali Eles vão se beijando ali E depois Depois do beijo durar um pouquinho Na superfície né Eles abaixam e começam a beijar na piscina E eu declaro assim gente De todos os BLs Que eu já vi De todos Gente Eu já vi todos Gente Eu não tô zoando com vocês Quando eu falo que eu já vi todos os BLs Se vocês quiserem Eu deixo o link do meu TV Showtime Pra quem quiser eu mando Pra vocês verem todos os BLs Que eu já vi Então assim Todos os BLs Que tem pro inglês Eu já assisti Então Essa pra mim foi a cena É o beijo mais lindo Presta atenção Característica Lindo Que eu já vi Num BL Gente O que foi esse beijo Porque eles beijam ali Eles abaixam ali E do jeito que A piscina também por si só Ela é muito linda né Com aquelas luzes azul ali E o jeito que a cena foi filmada Porque enquanto o Sentiozinho Eles continuam beijando ali Eles começam a girar juntos Cara Eles estão girando ali Continuando beijando ali Os BLs deles não se separam Em momento nenhum Eles realmente se pegaram Com muita força ali Eles se beijando ali E girando ali A câmera acompanhando E você Ficando tipo assim Sabe gente É muito lindo Gente Pra mim esse é o beijo Mais lindo Da história Do Boys Love Eu nunca vi um beijo Tão bem filmado Tão bonito cara Dá pra fazer um quadro Com esse beijo Porque ele é muito lindo E obviamente Que a luz ali A piscina ali O jeito Tudo que foi A produção ali Tá de parabéns Porque pra mim Eles ganharam aí Eu acho que sim E aí Corta Ele já tá ali No outro dia né Eles tão dormindo Eles dormiram ali juntinhos Um no colinho do outro E aí o Thur acorda Ele até dá um beijo De bom dia no Fighter Ele vira pra ele Fala que é amiguinhos Juntos ali E eles querendo levantar Mas um querendo ficar longe Um do outro Até a hora que o Fighter levanta O Thur puxa ele de volta E os dois ficam abraçadinhos ali Um agarradinho no outro Até que o Thur Ele deita ali no peito do Mozão Gente maravilhosa Sensacional essa cena E a gente percebe Como que eles já tão muito sinceros Em relação ao outro né Como que eles se amam ali Gente maravilhosa E aí depois Acontece uma cena de comercial Da Midente Já comentei com vocês Que é uma das Protocinadoras de Ryu Só que novamente Uma cena incrível Porque além É uma cena de comercial Obviamente Eles deixam ali As pastas de dente e tal Enfim Mostra ali Só que eles escovando os dentes juntos Ali é muito fofo A música tocando Contribuiu demais Pra deixar a cena ainda melhor E principalmente Porque o intuito dessa cena Era fazer com que o Fighter E o Thur tomem banho juntos Gente maravilhosa Adorei essa cena Inclusive quando eles terminam ali O Fighter até carrega o Thur Ali pro chuveiro Gente foda Foda Sensacional E aí Quando a cena corta A gente tá com os dois ali Preparados pra ir embora O dia de ir embora Da praia chegou E aí o Thur Comenta com o Fighter ali Que ele vai contar pra Yau O que tá acontecendo entre eles E aí o Fighter vira pra ele E fala Por que você quer trazer drama Sabe Eu acho que o Fighter Sentiu ali Que quando a Yau Descobrir As coisas vão desandar Ele meio que joga Pra cima do Thur Ele vira pra ele e fala Já que você tá pronto Pra comprar a Yau Então quer dizer Que você tem certeza Sobre nós Você tem certeza Sobre o nosso relacionamento E o Thur confirma O Thur fala que sim Ele tem certeza sim E aí Outra coisa É que o Fighter Ele agradece o Thur Ele fala pro Thur Brigado Porque ele pôde Descobrir o que ele tá sentindo Todo o sentimento Que ele sente Ele pôde Por causa dessa praia O Thur tava determinado ali A ajudar ele também A saber como que ele tava sentindo Como que os dois estavam sentindo Como que as dúvidas Foram sanadas Graças a essa praia E tudo ali Como que eles se amam Como que eles gostam Um do outro Como que eles querem Ter um relacionamento Como que eles se gostam Que eles se amam Que eles tem que casar Entendeu Enfim gente E aí depois que o Fighter Agradece o Thur Ele dá um abraço No Thur Gente Mas esse abraço Foi lindo mano Eu quase coloquei esse abraço De Thumbnail Porque é muito sincero É um abraço muito sincero Pra mim esse de longe Foi o melhor abraço Do Fighter e do Thur Porque é um abraço De sinceridade É um abraço Onde você percebe ali Que o Fighter Se importa muito com o Thur Que o Thur gosta muito dele Que o Fighter também gosta dele Que eles se amam ali E esse abraço É muito gostosinho Dá pra ver ali Na cara dos dois atores Do Cent e do Z Como que eles estavam satisfeitos Como que eles estavam felizes Desse abraço Foi um abraço muito sincero Muito gostoso Eu amei Amei mesmo E aí depois O Fighter até mostra Uma foto que ele tirou deles ali Eles começam a zoar Um provocar um ou outro ali O Thur O Fighter Tenta beijar a bochecha dele E o Thur Tenta desviar ali E aí os dois caem juntos Ali de novo Eles começam a provocar o outro Daquele jeito fofo Daquele chameguinho ali Que a gente tá acostumado Que a gente ama E depois Quando a cena corta Eles estão preparando Pra ir embora Da praia E eles conversam Mais um pouquinho O Thur decide tirar Acho que é o último Pimbo de segurança dele Ele pergunta O Fighter Se ele tem certeza Sobre isso Que está acontecendo E o Fighter fala Que sim Que ele tem mais que certeza Que não tem dúvidas mais E o Thur também Acaba assumindo ele Que não tem dúvidas mais E que eles se amam sim E que eles vão voltar Pra Bangkok Que eles vão ter um relacionamento Que eles são namorados Que namoram E acabou Entendeu E detalhe O Thur tá usando o colar Do Fighter E o Fighter tá usando O brinco dele ali Gente Foda Foda Só isso que eu tô pra falar Gente Sensacional Fofo Maravilhoso Perfeito Eles são perfeitos Casam Namorem Casam Adotam O cachorro Namorem Casam Em casa Porque foi foda Eles se amam muito E eles merecem Ser felizes Demais E aí depois Eles entram ali na van E a gente já percebe ali Como que Já são namorados Que namoram também Porque o Thur não espera Nem dois segundos Já deita ali No ombro do Mozan E o Fighter abraçando ele De volta ali E aí eles voltam Para Bangkok Eles vão embora Da praia E aí a série Continua mostrando Um pouco Sobre as cenas Que Um pouco E aí a série Meio que faz Uma retrospectiva Com umas cenas Um pouco mais extras Em relação ao amor Do Fighter e o Thur Enquanto toca Uma música maravilhosa E aí uma dessas cenas Até mostra Uma referência A Titanic O Thur meio que No barco ali Levantando as mãos Muito alto E o Fighter abraçando ele ali Um pouco de referência A Titanic sim E aí depois Continua mostrando ali Ele se divertindo ali E aí quando chega Na hora do beijo Do Mark Que eu comentei detalhadamente Aqui pra vocês A Ryu mostra ali Ele se beijando Um pouco de longe E aí a câmera Vai se aproximando um pouquinho O episódio termina E aí depois mostra Quando eles mostram Quando o Ryu se torna A animação No final do episódio Que eles mostram Aquele desenho ali Que ficou incrível Impecável A gente tem um pouco A gente tem esse beijo No mar um pouco mais de perto E a gente vê ali O Fighter e o Thur Se beijando Gente maravilhoso Gente eu amei Esse episódio Foi foda Foi maravilhoso Foi novamente um episódio De 50 minutos Pra quem tiver Com um pouco de dúvida Gente eu amei Esse episódio E eu acho Que Fighter e Thur Tá pronto Eles estão prontos Eu acho que vai ter O drama deles sim Mas em relação Ao desenvolvimento deles Pra mim tá perfeito Teve tudo O tempo começou Na confusão Só que depois Foi transformando No sentimento O sentimento aconteceu Eles tiraram a prova Do sentimento E agora eles vão viver Esse sentimento Quando o drama começar A gente vai perceber Como foi importante Pra gente perceber Como o Fighter e o Thur Se amam E como que eles vão Conseguir lidar Quando a tempestade Começar Porque sim gente A Kent já deixou claro Que a tempestade Virá E é pra gente ficar Bem feliz E guardar muito Na memória Essas cenas felizes De dois episódios De Fighter e Thur E eu vou comentar Sobre isso com vocês Agora Mas eu sei que algumas pessoas Não querem saber De spoilers Eu comento o teaser Eu vou comentar o teaser Do episódio 11 De Ryu Mas algumas pessoas Não querem saber de spoilers E pra você que vai fechar o vídeo Não esquece de deixar o seu like Se inscreve no canal Compartilha aí Porque falar de machos pegando Na internet é a melhor coisa do mundo E não tem nada melhor Pra fazer na quarentena Do que falar de machos Na internet se pegando Beleza pessoal Me sigam nas redes sociais Twitter na tela Instagram na tela Links aqui na descrição Seja um pouco mais próximo comigo Eu acompanho muito lá Quiser entrar no grupo Do BL Maníaco Do Whatsapp Mano Entra lá A gente conversa de BL Conversa de um monte de coisa lá Usando isso aqui Na descrição do vídeo Pessoal Ok Bom Muito obrigado pessoal Por tudo Eu quero agradecer muito O apoio Que vocês estão me dando Antes de propriamente Me despedir do pessoal Que vai sair por causa do teaser Eu só queria agradecer pessoal Porque eu criei o canal E em menos de um dia O canal bateu 100 inscritos E a gente está batendo Quase 160 No momento que eu estou gravando Esse vídeo Eu quero agradecer muito pessoal Muito mesmo Cara Muito mesmo De coração Eu espero continuar com vocês aí Muito tempo Que vocês continuam aí Comigo também pessoal Então compartilhe o vídeo Beleza Vamos chamar o máximo De beleza Vamos todo mundo Vamos todo mundo Tornar BL Maníacos Vamos todo mundo Ser BL Maníacos Porque a gente sabe E a gente é maníaco Pro BL Né meus amores É isso então Bora comentar um pouquinho Sobre o teaser Do episódio 11 De Raio Eu quero comentar Duas coisas A primeira gente É que a Candy Ela está sendo muito Ela está atiçando A gente A gente sabe que ela faz isso A Candy ela faz isso Como a Meme faz A Candy também faz Então ela postou No Twitter dela Foto do Zoom E do Saifá Ela postou no Twitter dela Foto do Zoom E do Saifá Foto do Fighter e Tan Com três perguntas É uma história verdadeira É uma ficção Ou é um sonho E aí ela não falou mais nada E aí o pessoal começou A comentar choro E começou a comentar um monte de coisa E todo mundo comentando É realidade É realidade É realidade E a Candy só rindo ali A Candy é debochada também A gente adora ela Não é pra dar hit na Candy não Gente Porque ela é maravilhosa Ela é sensacional Ela é ótima Ela é muito fofa Então amem ela Dão muito carinho pra Candy Porque ela merece Ela é ótima Enfim E aí O que eu acho sobre isso Eu já falei pra vocês Que eu acho que Fighter e Tan É real E que Zoom e Saifá Pode ser imaginário Sim Eu não acho que Zoom e Saifá Vai ser imaginário Inclusive eu fiz uma trid No meu Twitter Pra explicar pra vocês Em relação um pouquinho Sobre o final de Ryu Tranquilizar algumas pessoas Que estavam chorando pra mim Com medo de Ryu Ter um final triste Eu expliquei nesse Twitter Detalhadamente O motivo de que eu acho Que não vai ter Então pra você que quiser saber Um pouco mais É só acessar o link da Trid Aqui na descrição do vídeo Ok O que eu irei comentar Aqui com vocês É o seguinte A Candy também Já deixou claro Que tempestades E tristezas virão A gente sabe Que pelo trailer de Ryu Pelo algumas fotos Que a gente viu O Cente postando Em relação a ele triste Chorando ali sozinho Principalmente aquela foto Onde ele tá sentado Num banco Chorando ali Na cafeteria do Piquê É por causa disso Uma coisa que Outra coisa É que a Candy Diz que sim A tempestade vai virar E eu acho Que a tempestade Vai vir no nome E o nome é Pai do Fighter Que eu não sei o nome dele Então eu vou chamar ele De Pai do Fighter A gente sabe Que o Pai do Fighter Não vai aceitar O relacionamento Do Fighter e do Thor Pode ser Por ele ser homofóbico Eu não sei Mas eu acho Que é mais provável Ele não aceitar Porque ele quer Que o Fighter Fique a cair Porque ele namora A mãe dela E isso tá fazendo Com que os negócios Dele melhorem Então ele quer Que o Fighter Fique a cair Por questão Simplesmente de interesse financeiro Então gente E a cena mostra O teaser mostra O Fighter e o Thor Conversando com a Yaa E a May parece Que saberam de tudo já E ela jogando Na cara dele ali Sobre a praia E a gente percebe ali Como que o Thor Tá tentando ser calmo Tanto que ele tá tentando Ser legal E contar pra ela De um jeito tranquilo De um jeito gentil Mas a expressão da Yaa Me deixou com muito medo E eu acho Que a tempestade começa aí Eles vão contar pra Yaa A Yaa vai ficar puta Furiosa Mesmo que ela já esteja Namorando o Day Inclusive tem teorias De que ela só tá com o Day Pra ver se o Fighter Ia sentir ciúmes E eu acho que essa teoria Acaba fazendo sentido Sentido sim Assim gente Eu comentei com vocês Que eu acho que a Yaa Ela é uma pessoa boa Que eu não acho Que ela ia ferrar O relacionamento do Fighter E do Thor Mas eu confesso Que eu tô com um pouco de medo Principalmente por causa Da cara que a genista Fez ali na cena E também por causa Das declarações da Candy Né gente Eu acho que a Yaa Pode ser que ela nem faça Por querer sabe Pode ser que ela tá triste ali Ela acaba se sentindo ali Um tanto nervosa E pode ser que Acontece alguma coisa Ela acaba falando Por acidente com a mãe dela Que o Fighter Tá namorando o Thor E aí a mãe dela Vai contar pro pai dele E vai rolar tudo aí Que a gente vai ter que aguentar Né gente Que vai vir um drama A gente sabe que o episódio Do Tarn e Type Que foi o episódio 11 Teve aquele drama do caralho Que fez milhões de gente chorar Do Tarn terminando com o Type Aquela cena foda Do Mew e do Goof Ele chorando ali E um terminando com o outro E o Tarn implorando Pro Type não terminar com ele Eu acho que isso vai acontecer Com o Fighter e o Thor Vai gente Vai ter sim o drama ali A Candy já deixou isso claro Então sim gente Vai vir tempestade por aí Mas não se esqueçam Depois de uma tempestade A gente tem um lindo arco-íris E assim como teve pra Tarn e Type Pra Fighter e o Thor Eu acredito que tá garantido sim Eles vão terminar juntos Vai ter o final feliz sim Ok gente Não faz sentido Não ter final feliz Pra esses dois Depois de todo esse desenvolvimento Depois de tudo Que a gente já aconteceu Não faz sentido Não é nem questão Que eu não quero gente Não é questão Que eu só quero final feliz É questão de que Não faz sentido Ter final triste Entendeu Não faz sentido Pelo propósito de Ryo Por tudo que foi apresentado Não faz sentido nenhum Ok gente Então pra mim Eu acho que vocês Podem ficar tranquilos Porque Fighter e o Thor Vai ter final feliz Porque Fighter e o Thor Vai ter final feliz sim Bom Então eu tô com um pouco de medo E comenta aqui pra mim O que vocês acham Gente Eu particularmente Tô com medo Eu entendo né gente Eu escrevo Eu escrevo gente Inclusive eu tô até traduzindo A novel de Ryo Pra vocês que é Dell e Blue Eu vou deixar o link Quem quiser ler Eu tô traduzindo A novel de Ryo O Dell e o Blue O Zone e o Sci-Fi E o Fighter e o Thor Eu não tô traduzindo Eu não pedi permissão Pra isso Mas se vocês quiserem Que eu traduz Eu peço permissão E eu traduzo Pra vocês Zone, Sci-Fi e o Fighter e o Thor Também Caso eu consiga a permissão Dell e Blue Eu consegui Mas enfim Então gente Sim vai vir o drama sim Porque tem que ter drama mesmo Tem que ter sim Não pode ser só arco-íris Porque senão fica meio Feio Fica meio irreal Vamos falar a verdade Fica um pouco meio irreal sim Porque a gente acaba A gente tem problemas Em relacionamento A gente briga sim A família interfere muito E principalmente lá na Tailândia O Fighter na minha opinião Acho que ele vai mandar O pai dele tomar no cu Só que o Thor Vai ficar todo ressentindo ali E como o Fighter disse Ele comentou ali Que ele só vai largar a mão do Thor O dia que o Thor pedir E eu acho que sim gente Eu acho que o término Vai vir pro partido do Thor Ele vai pedir o Fighter Pra terminar com ele E aí nesse momento A gente vai sofrer muito A gente vai chorar demais Mas aí como eu disse né gente Depois da tempestade A gente tem o belo arco-íris Na hora que eles for Voltarem ali Vai ser sensacional né Bom isso aqui sou eu Teorizando e eu especulando Ok Bora comentar um pouquinho Sobre outra coisa Outra parte do teaser Que é Saifar e Zon né gente Vai rolar uma cena ali Que eu queria que rolasse Há uns episódios atrás Que é o Zon cuidando Do Saifar doente né O Saifar parece que tá doentinho ali E aí o Zon cuidando ali Do mozão cuidando Do namoradinho doentinho ali Fazendo carinho no pescoço dele Fazendo carinho no cabelo dele Gente maravilhoso Amo Amo demais esses dois Eu acho que essa cena Provavelmente já tava gravada assim gente Mas o que eu posso falar pra vocês É que os produtores de I.U. Os diretores já falaram Que eles tão fazendo o possível Eles tão correndo atrás Pra conseguir gravar O que eles precisam tá gente Tá muito complicado Eu não sei Principalmente Tá muito complicado Por causa do coronavírus Mas eles tão tentando Fazer o que eles podem tá Cuidando do Saifar doente Mano Os vão cuidando do mozão doente Vai ser maravilhoso Vai ser outra cena Pra gente vomitar 70 mil arco-íris Vai ser a cena assim Vai ser o Saifar e o Zon Pra gente ficar feliz Enquanto a gente chorar Pro fighter return né gente Vai acontecer assim Gente se preparem Porque a tempestade vai vir E sinceramente Eu tô bem ansioso Eu quero muito Que essa tempestade venha Como que ela vai ser feita Como que vai ser A naturalidade Como que eu quero entender Como que o fighter Do jeito que ele já tá Ele vai ficar longe do turn Como que eles vão conseguir Ficar longe um do outro Se é que eles vão conseguir Ficar longe né Porque eu acho que eles Não vão conseguir Ficar longe um do outro Que o episódio 10 de Rayu Comenta aqui pra mim Beleza Então é isso então Eu espero que vocês tenham gostado Pessoal Lembrando que amanhã Domingo vai ter mais dois vídeos Que eu já fiz Pra Ballets of Love Brasil Eu vou postar amanhã Hoje só vai ter análise de Rayu Mas amanhã já tem mais dois vídeos Que eu já fiz pra BLB Segunda-feira mais dois Terça-feira mais dois Quarta-feira análise Review do episódio 5 e 6 Que eu sei que muita gente Tá pedindo E eu vou fazer gente Já vou fazer sim Porque Together The Series Junto com Rayu E My Ingenie Cara tá complicado Gente tá muito perfeito As três Tá lindo Tá foda né Mas vocês sabem que Rayu É meu BL favorito no momento E Rayu tem meu coração né Mas enfim gente Em relação ao review de My Ingenie Eu gostei do feedback Eu acho que vocês querem Então assim que Rayu acabar My Ingenie se torna A nossa review semanal Ok? Até lá Eu não vou fazer review de My Ingenie Eu vou focar em Rayu Focar em Together The Series E quando a Rayu acabar Eu compenso vocês Com review de vários episódios De My Ingenie Até a gente chegar Onde a série está Beleza meus amores Então é isso então Não se esqueça de se inscrever No canal Comenta aqui Aproveita que você tá de quarentena Vai fazer uma maratona Dos vídeos antigos aí Pra dar uma fortalecida Pessoal assista aí Já postei review de Together The Series De Rayu Já postei vídeo de Two Moons Amanhã eu vou postar o vídeo De Adicta Tem muita gente pedindo também Então gente vamos lá Assista aí Dá uma força pro Caio Beleza Dá uma força aí BL Maníaco Dá uma força aí Pra essa nova jornada Eu espero que eu esteja junto com vocês Nessa minha nova jornada Ok gente então é isso então Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos E um beijão meus amores E